Lázaro Barbosa e André Dyer Elias, o que eles têm em comum? São dois criminosos audaciosos. Assim como Lázaro, Dyer deu muito trabalho para as forças de segurança de Goiás. Mas ao contrário de Lázaro, que continua foragido, André encerrou sua trajetória em 2020. Mas antes de falar disso, vamos relembrar a história de Dyer. Em um de seus depoimentos, André Dyer disse que morou com a mãe em Pirinópolis até os 17 anos de idade. Ele entrou no mundo do crime depois de se mudar aqui para Goiânia para morar com um pai, que seria usuário de crack e teria incentivado o filho a traficar drogas para ganhar dinheiro. Em 2008, ele foi preso por receptação, mas foi em março de 2011 que ele ficou nacionalmente conhecido depois de render quatro policiais militares aqui no vilagem Santa Rita. Em uma ação ousada, ele e outros comparsas roubaram pistolas .40 dos policiais militares. No mesmo ano, ele acabou sendo preso no Rio de Janeiro por porte ilegal de arma. E em uma entrevista para a Record TV Carioca, ele falou sobre o assunto. Tinha quatro policiais averiguando um carro meu. Daí eu estava perto lá, passei perto, vi que eles estavam puxando o carro lá e decidi de última hora lá buscar o carro de novo que eu estava levando ele. Daí, para levar o carro, tive que enquadrar eles, tomar as pistolas e só. Ainda durante a prisão no Rio, ele ofereceu dois milhões de reais aos policiais para ser liberado. Na entrevista, ele debocha. Pô, ninguém quer não, gente. Não sei, vamos conversar com eles, ver o que dá. E você teria esses dois milhões para dar? Bom, não sei. Não sei. Vai que tem. André foi transferido para Goiás, mas conseguiu fugir em 2014. Foi preso de novo no mesmo ano e ficou em regime fechado até 2019, quando ganhou a progressão de pena para o regime semiaberto e pôde usar a tornozeleira eletrônica. Nessas imagens de câmeras de segurança, Daí havia acabado de colocar o equipamento no tornozelo esquerdo. Ele sai, abraça uma pessoa que parece ser um conhecido e vai embora. André deveria voltar para dormir na prisão, mas fugiu depois de romper a tornozeleira. Após ser recapturado e ficar preso numa cadeia em Minas Gerais, André foi encontrado morto na cela. Foram quatro prisões ao todo e ele conseguiu fugir em três ocasiões. Mesma quantidade de fugas de Lázaro Barbosa, que continua sendo procurado pelas polícias de Goiás e do Distrito Federal. Do mesmo jeito que André se divertia ao dar entrevista e não tinha medo de morrer, segundo esse psiquiatra, Lázaro se diverte com essa situação de caçada. Ele sente um prazer imenso em presenciar e se divertir com o sofrimento dos outros. Lázaro tem pelo menos sete crimes, além da chacina da família Vidal em Ceilândia e do sequestro de três pessoas na região de Cocauzinho de Goiás, além de roubos de carros e invasões de fazendas. Assim como o Daí, Lázaro continua desafiando mais de 270 policiais. Mas essa história já começou a caminhar para um desfecho após a prisão de dois homens suspeitos de ajudarem esse criminoso em série. Quem facilita a vida de forajudo comete crime. Nós sabemos, nós desconfiamos, nós temos indícios que há outras pessoas ajudando. E nós vamos chegar nelas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.